Música Hoje no Vitola Verde eu recebo o Xando Zupo, grande guitarrista, patrulha do espaço, pedra, árpia, seu projeto solo, big balls, né? Pô, você tem muita história pra contar, hein, cara? Obrigado. Música Prazer estar aqui, antes de tudo, demais estar aqui com você. É, tava faltando você no Vitola Verde aí, né? Valeu, também acho. Ó, a gente tava até um ano pra se ajeitar aí as agendas, né? Cara, quanto tempo de guitarra? 35 anos. Comecei em 81 a tocar, aprender a tocar, né? E em 83, mais ou menos, já tava começando a tocar na noite, primeiras bandinhas, e tocava muito em festival de escola. Tinha um cara que alugava PA pras escolas, e ele vendia o show da banda também, que ele era o baixista da banda. Sim. Então a gente já saiu tocando muito, né? Era mais fácil de tocar, tinha mais lugar pra tocar e um pouco menos de banda. Então, era mais fácil de tocar. Ah, e eu ouvi... Eu ouvia, nos anos 70, eu ouvia muito pop e black music. Disco e pop e black music. Internacional ou nacional? Mais internacional e muita MPB, muita coisa nacional que em casa se ouvia. Mas, e aquela primeira fase de infância, assim, né? Você ouve bastante o que tá no rádio, o que tá tocando por aí, o que o pessoal da escola ouve. O que que era, por exemplo, aí? Ah, de tudo. De Brass Construction, Chic, Earth and Fire. Em casa rolava muito Elis Regina. KC. KC and Sunshine Band, aquele cara do Me and Mrs. Jones, como era o nome dele mesmo? Billy Paul. Billy Billy Paul. Então, essas coisas que tocavam. Civil Wonder, a rádio tocava muita coisa legal, né? Então, anos 70 era isso. Eu nasci em 67, então ainda era moleque. Aí, no final dos anos, comecinho dos anos 80, antes de eu ouvir rock, minha mãe tinha o Queen Life Killers, esses discos, mas que ela já ouvia. A mãe é do rock total, né? Era, total. Minha mãe era de tudo, assim, minha mãe habitou o mundo brega, rock, heavy metal, era uma figura à parte. O namorado dela deixou em casa, do Stanley Clark, School Days, essas coisas que eram jazz rock, que era muito mais complicado ainda do que rock, né? Então, pulei da disco pra ouvir Stanley Clark, mas acho que aí deu uma facilitada e... Equilibrou? É. E aí, acho que o bichinho mordeu, mesmo quando eu conheci o Back in Black do ACDC, na... Ah, esse foi o disco que... No refrão do What do you do for money, honey, o bicho veio e fez assim, pá, é isso aqui, cara. Que trouxe. Aí, daí pra começar a querer tocar guitarra e tal... E foi o Angus? Acho que no primeiro momento, sim, foi o Angus. E o guitarrista brasileiro ali, que você ouviu? Ah, meu. Os primeiros contatos que eu tive com o guitarrista brasileiro mesmo, eu gostava do Ritaly Tutti Frutti, então eu ouvia o Cardini desde moleque e tal. Mas os primeiros caras que eu saí foram os caras que eu ia ver mesmo, na minha frente, né? Ainda que naquela época, quando você via alguém com uma guitarra na sua frente, era uma coisa emocionante, porque eu não via guitarra em todo lugar. Então, os caras que primeiro me influenciaram são os caras que estavam próximos. O Edu Manga, que foi meu primeiro professor, o Faísca, que eu ia ver direto no São Germão e tudo mais. Todos os guitarristas iam no São Germão ver o Faísca. O Faísca tocava lá semanalmente. E você ficava lá sentado, olhando ele a noite inteira, falando... Ah, é assim, é assim, é assim, é assim, né? E aí chegava às quatro e meia da manhã em casa e falava... Saquei tudo. Pegava a guitarra e não vinha, né? O primeiro contato que eu tinha também foi com o Luiz Wagner. E nos anos 80, na balada, na noite, quando saía com os brothers, festa, na doideira, aí eu acho que o que me influenciou mais mesmo assim foi realmente o que vinha dos anos 80. Ouvia Barão, ouvia Lobão. Vamos falar aqui do Big Boss de 96, nosso querido Paulo de Tarso, né? Como é que foi montar essa banda, outra grande banda que você teve. E, meu, fez parte de um movimento de hard rock aqui de São Paulo, né? Fala um pouquinho, então. Como vocês chegaram nessa banda. O Big Boss, na verdade, eu montei em 88 e ele era meio uma válvula de escape. Eu tocava no Arpia na época e o Arpia tinha sido a primeira... Segunda formação, né? Segunda formação, do disco 7. Sim. O Arpia, apesar de eu ter uma banda antes, o Curto Circuito, que tinha umas musiquinhas que a gente começou a compor, fazer, fizemos umas leminhas, tocava mais na noite, mais curta, né? Tinha, sei lá, meia dúzia. Quando eu entrei no Arpia e parei de tocar na noite, o Arpia, como banda autoral, logo que eu entrei, tiveram vários shows, teve uma turnê de 15 shows pelos teatros em São Paulo, pelo Celso Barbieri, que armou, né? Então, pô, eu entrei e falei, porra, que legal, né? Turnê, 15, 16 shows, ainda colava até uma graninha, cada fim de semana o Barbieri ia lá e dava uma grana. Porra, legal, né? Mas, depois disso, como toda banda autoral, os shows começam a ficar mais escassos. Tocava, mas... cada dois meses e tal. E eu vinha de tocar quatro vezes por semana. Então eu comecei a sentir falta de tocar, de estar na noite, né? Eu falei, pô, vou montar uma banda pra fazer uns covers na noite e tal, paralelo ao autoral. E montei o Big Balls. Os primeiros ensaios do Big Balls foram no estúdio do Arpia, na Lá. Depois eu saí do Arpia e nesse intervalo começamos a compor algumas demos. Teve umas duas demos dessa primeira fase do Big Balls, com o Aqua no vocal, né? Um monte de gente passou pelo Big Balls. O Rogério Fernandes cantou no Big Balls. O Nando Fernandes cantou no Big Balls. O Rogério que tá no golpe de estado, né? É, no golpe, no carro-bomba, né? Então, o Rogério, o Nando... Teve um monte de informações. Remontei o Big Balls. Em 95, a gente tinha uma demo dessa primeira fase que ainda tinham algumas músicas em inglês. E um técnico de som, o Renato Sprada, que é amigo nosso, trabalhava com o Christian Ralf e falou, olha, o Ralf tá querendo na produtora dele lançar uma mina cantando heavy metal. E ele tá criando um repertório pra mim. Então, tem alguma música aí? Tem uma música aqui nossa que é muito pesada para a banda. Apesar de ser hard rock, ela era muito pesada. De repente, pinta uma grana, né? O cara chega lá, banca uma grana, usa essa grana pra gravar o resto das coisas. Mandei uma música numa... A gente chamava de Kangana. Porque o riff lembrava meio uma música do Megadeth. Nossa! Que é uma música... E aí, ele me chamou pra uma reunião, fui lá, crente, viu? Porque a demo foi junto também, eu te mostrei. E no meio da reunião, ele falou, não, 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 não tô falando mais. Eu gostei da banda de vocês, eu queria ver se a gente não conseguia lançar por aqui. E aí, via o Ralf, e isso eu agradeço muito, Ralf. Vou ser eternamente grato a ele, porque foi um cara que era do sertanejo, mas que tinha realmente uma visão de rock, que gostava de ouvir rock. Cantava com a Rita Lee, né? E ele até ouvia coisa muito mais pesada, tanto que o disco, o próprio disco do Big Balls, quando eles produziram, ele chegou no Moshe e ele falava, eu quero que soe pesado. A referência dele era pra soar a compressão do disco, o peso do disco, os prés valvulados, era tudo... Foi a única coisa que ele mexeu, porque o resto, os sons, letra, música, era a banda. Mas ele quis deixar uma sonoridade hard, pesada, porque ele tava ouvindo muito Ozzy e Metallica, então ele tinha aquela referência de compressão. Metallica tava falando auge, né? Ele tinha aquela referência de compressão, o Zach Wild, né? Aquela guitarra socada de compressão, de masterização alta. Coisa que eu mesmo olhava e falava, pô, eu acho que podia respirar um pouco mais o disco e tal, né? Mas deixa o cara... Porra, o cara tá dando toda essa estrutura pra gente fazer, deixa ele meter o compressor à vontade dele e tal. E o Paulo de Tarso? O Paulo de Tarso, quando a gente mandou essa demo, essa demo era em inglês, ainda era com a voz do Aqua, e o Aqua não tinha, naquele momento, nem vontade nem condições de estar na banda mais. Ele já tava... Ele tava trabalhando direto numa empresa, não podia deixar o trampo de qualquer maneira. A banda ficou entre a cruz e a espada. Um contrato com uma gravadora, é entrar num estúdio de segunda a sexta pra gravar. O Paulo já era um cara que eu... Era extremamente fã dele, desde a Casa Caiu. Ah, é, a Casa Caiu era antes, né? A Casa Caiu era antes do Big Balls. E eu ia vê-lo no Ero Anta, na Feira da Pompeia e tal. Desde a primeira vez que eu vi o Paulo, eu falava, meu, eu queria fazer uma banda com esse cara. E o Paulo entrou pra banda e já entrou rasgando, né? E a gente entrou num estúdio que chamava Flautim, na climação, acho que era. E a gente ficava de segunda a sexta, oito horas por dia, compondo. Compondo, compondo, compondo. E o Paulo subia com três arranjos pra cima numa fita cassete, cês subiram e tava na mesa com três letras diferentes. Paredão, Meu Destino, Balacubaco era uma letra minha que ele foi e deu uma mexida também. Mais três ao mesmo tempo e tal. E descia e aí a gente comeu solto por um mês. Pra entrar no estúdio, entramos no estúdio e gravamos, e gravamos o álbum. Quando o Big Balls parou, que foi 98, mais ou menos, 97, 98, eu segui com o Big Balls tocando na noite e tal, ele acabou em 2001. Que cante pra mim Canções que até pensei Mas nunca escrevi Nunca escrevi São músicas que muita gente conheceu e muita gente ficou no vácuo, porque a banda acabou não seguindo com um repertório que era muito legal pra se seguir e ficou parado ali. Desenfoque e boato No Sesc eu toquei até com a camiseta do Paulo. Eu acho que é uma maneira de trazer a obra, o filho do Paulo também, pros anos 2000. Eu tenho tremendo orgulho de tocar essas músicas que a gente fez junto Vamos continuar o nosso bate-papo aqui no próximo episódio. Vamos falar da Patrulha do Espaço e contar aqui a sua participação nesse disco Pringos Interpares. Tá bom. Certo? Legal. 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 Tchau.